Boa noite. Mantido o veto à criação da farmácia veterinária solidária. Muita gente tem um probleminha com animalzinho de estimação, vai e compra, tem condições de comprar o medicamento e sobra esse medicamento na sua casa. Às vezes acaba indo para o lixo ou para um local não adequado. Então a ideia de criar a farmácia PET é para que esse medicamento venha para dentro da farmácia PET seja atendido àquela sociedade, àquela comunidade que não tem condições de dar proteção e medicamento ao seu animalzinho. Já o projeto da vereadora Regina Costa dos Santos teve o veto derrubado pela maioria do plenário. O principal objetivo dele é trazer mais transparência ainda para o serviço público, para a administração pública. Nosso entendimento é, todo e qualquer serviço que seja pago com o dinheiro do nosso povo, da nossa comunidade, precisa sim ser utilizado de forma muito transparente. Comissão apresenta relatório de acompanhamento da instalação de pedágio na ERS 324. Nós estamos encerrando esse ciclo de 180 dias, que foi uma comissão que teve início com o programa avançar do governo do estado. Por 15 votos a 6, o plenário manteve o veto total à criação da farmácia Veterinária Solidária. Com isso, o autor, vereador Inharan Carvalho, vai protocolar indicação ao Poder Executivo. Através do programa, será criado um ponto correto de descarte de medicamentos de uso veterinário. A iniciativa possibilitará o reaproveitamento destes remédios em animais de famílias de baixa renda ou aos resgatados das ruas. Muita gente tem um probleminha com um animalzinho de estimação, vai e compra, tem condições de comprar o medicamento e sobra esse medicamento na sua casa. Às vezes acaba indo para o lixo ou para um local não adequado. Então a ideia de criar a farmácia PET é para que esse medicamento venha para dentro da farmácia PET e seja atendido àquela sociedade, àquela comunidade que não tem condições de dar proteção e medicamento ao seu animalzinho, ou a um animal que ele daqui a pouco só corre na rua por um eventual acidente ou atropelamento por um veículo. Ou até mesmo alguma moléstia que ele venha a contrair e que essa pessoa não tenha condições de dar o atendimento necessário. Por quê? Devido ao valor financeiro. A gente sabe que a UPF, hoje ela atende e é um valor exorbitante. É muito alto, porque as pessoas às vezes não têm condições de bancar. Eu já recebi várias pessoas na minha residência pedindo socorro para dar continuidade ao pagamento de uma consulta ou de um atendimento médico, atendimento veterinário na UPF. Então essa farmácia PET vem ao encontro dessa necessidade. Muita gente fala em vício de origem. E eu percebi aqui que essa frase vício de origem é tida por muitos simplesmente como uma justificativa. Porque não tem vício de origem. Não existe vício de origem. Haja visto que a própria Assembleia Legislativa do Estado, ela fez, ela apresentou um projeto da mesma natureza e foi aprovado. Então se tivesse algum empecilho, alguma inconstitucionalidade do projeto, a Assembleia não teria aprovado. Mas a Assembleia aprovou. Então baseado no que a Assembleia aprovou, é que nós apresentamos o nosso aqui na localidade de Passo Fundo. Nós já estamos calçado e de sobreaviso com uma indicação ao Executivo para que venha de lá esse projeto, para que dê atendimento a essa comunidade que tanto necessita da farmácia PET. O projeto também propõe a realização de parcerias com distribuidoras, indústrias e empresas privadas para doação de produtos. Ações que, segundo a justificativa, contribuem para a saúde pública e auxiliam no combate de zoonoses, que são doenças infecciosas transmitidas entre animais e pessoas. Também a farmácia PET vem dar suporte às cuidadoras. Tem muitas protetoras de animais aí que não têm condições. Às vezes não têm nem condições para elas mesmas, mas pelo preço que elas têm com os animais, elas se dedicam e às vezes deixam de comprar um medicamento para elas e para dar para o animalzinho. Então essa é a intenção de dar um suporte a essas cuidadoras para que elas continuem motivadas a fazer esse trabalho delas. Já o projeto da vereadora Regina Costa dos Santos teve veto derrubado. Foram sete votos para a manutenção e 14 para a rejeição. As empresas terceirizadas precisariam publicar os nomes dos sócios e dos seus empregados, além de seus cargos e jornada de trabalho. As informações seriam divulgadas no portal Transparência. Hoje, por exemplo, os servidores públicos estão a nominata quanto que ganham no portal Transparência. Se a gente pegar os cargos comissionados, é a mesma realidade. No entanto, no que diz respeito às empresas terceirizadas, a gente não sabe quem são esses servidores, aonde que eles estão lotados. E muitas vezes isso vem sendo utilizada, por exemplo, de forma a favorecer politicamente. E é o que a gente quer evitar com essa medida. A gente quer que tenhamos no serviço público condições de fiscalizar aonde que estão esses trabalhadores, em que espaço que eles estão lotados. A gente quer que tenha de forma muito clara que o processo de seleção seja a qualificação e não o favorecimento. E ainda evitar, de todas as formas, que a gente tenha, de alguma forma, os favorecimentos políticos. Que a gente sabe que acontece de uma forma ou de outra. Então, transparência nunca é demais. Então, nós queremos aí garantir que a comunidade, qualquer cidadão, possa entrar lá no portal Transparência, assim como faz com os servidores públicos concursados, que qualquer cidadão possa ter acesso ao nome e ao local de lotação desses trabalhadores que estão sendo remunerados com dinheiro público. O portal Transparência foi lançado em 2004 pela Controladoria Geral da União. Desde este ano, diversos municípios publicam dados de empresas externas. Atitude tomada, inclusive, pelo próprio governo do Brasil. Tem vários municípios que já foi implementada essa lei. E também o próprio governo federal, a gente observa no portal Transparência, que já tem lá a nominata desses servidores que são contratados através das empresas terceirizadas, o lugar de lotação deles. Então, se o governo federal vem trazendo isso a público, por que não a cidade de Passo Fundo não avançar nesta importante legislação onde a gente possa trazer mais informação, mais transparência, lisura ao processo de contratação dos terceirizados, para que a gente possa andar com o serviço público em prol da nossa comunidade, garantindo a qualidade que os nossos cidadãos e cidadãs merecem. Depois do intervalo, a apresentação do relatório sobre a instalação do pedágio na IRS 324. Você conhece o Telesus? É uma estratégia de teleconsulta para ajudar você no diagnóstico do coronavírus e passar orientações de prevenção e cuidados para evitar a transmissão do vírus sem que você precise sair de casa. O Telesus une atenção, tecnologia, ciência, medicina e suporte profissional com enfermeiros e médicos. Caso queira entrar em contato conosco, basta escolher o serviço que for mais conveniente para você. Vamos apresentá-los agora. Aplicativo Coronavírus SUS Primeiro, você precisa baixar o aplicativo no seu celular. Nele, além de receber orientações sobre como se prevenir do coronavírus, você responde um questionário simples sobre a sua saúde. De acordo com as suas respostas, o aplicativo indicará o melhor a ser feito. Chat online O chat online pode ser acessado pelo site saúde.gov.br barra coronavírus. Lá você inicia a conversa e digita todos os seus sintomas. Dessa forma, o Telesus recomenda se você deve realizar uma teleconsulta e, a partir daí, se deve ficar em isolamento domiciliar ou procurar um posto de saúde ou centro de referência. WhatsApp Para acessar o canal exclusivo no WhatsApp, basta mandar um oi para o telefone 61-9938-0031 e fazer quantas perguntas quiser sobre o coronavírus. Telefone 136 Se ao invés de ler, você preferir ouvir as orientações, basta pegar o telefone e ligar gratuitamente para o número 136. Lá, você será guiado de acordo com as suas dúvidas ou necessidades. Se você foi orientado ao isolamento domiciliar, fique tranquilo. O Telesus vai fazer o monitoramento do seu estado de saúde durante todo o período. Caso o presente piora dos sintomas, você será orientado a procurar um posto de saúde ou hospital de referência. E olha que interessante, o contato não se perde durante o tratamento. O Ministério da Saúde acompanha seu caso enquanto você estiver em isolamento ou internado e até mesmo após a alta hospitalar. Não se assuste caso o Telesus ligue para saber como está a sua saúde, mesmo que você não tenha acessado nenhum dos canais de atendimento. O Ministério da Saúde quer saber como você está. Telesus. Consulta sem sair de casa. No início deste mês, a Comissão Especial de Acompanhamento da Instalação de Pedágio na RS-324 apresentou o relatório de ações realizadas e de recomendação ao Governo do Estado. Confira na matéria todos os detalhes sobre o trabalho realizado pela Comissão. Integrada pelos vereadores Gil Krug, Regina Costa dos Santos, Rodinei Candeia, Jana Ina Portela e presidida por Leandro Rosso, a Comissão de Acompanhamento da Instalação de Pedágio na ERS-324, entre Passo Fundo e Maral, iniciou as suas atividades em 9 de novembro de 2021. Nós estamos encerrando esse ciclo de 180 dias, que foi uma comissão que teve início com o programa avançar do Governo do Estado. Então, eu vou fazer um breve relato aqui do que a gente trabalhou, das atividades, do que apontamos, né, Regina? Do que questionamos, né, Rodinei? E depois o Rodinei vai fazer uma explanação mais técnica, inclusive trazendo os dados da última ação da comissão, que foi uma abordagem, né, junto ao Batalhão Rodoviário Estadual, mediante um panfleto e uma pesquisa de opinião pública. Ela teve como função, então, o acompanhamento da instalação de pedágio na ERS-324, Passo Fundo e Maral. Mas o principal objetivo, como eu já falei, relatei, é acompanhar o programa avançar, que é o Concessões Rodovias Bloco 2, onde aqui nós fomos surpreendidos com três praças de pedágio, né, Rodinei? Até Nova Aparta. Pode dar continuidade? Então, participamos, iniciando com uma audiência pública virtual, junto com o ex-presidente da Ampla e prefeito de Maral, Iura Kurtz, pois Maral se antecipou a nós, né, realizar as audiências, e lá por unanimidade, a comunidade marauense foi totalmente contrária à instalação deste pedágio. Estivemos em Porto Alegre também, pois a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, ela criou uma comissão, uma frente parlamentar, melhor dizendo, em defesa do movimento RS-118 sem pedágio. Lá, participamos de uma audiência virtual junto à Federa Sul, e fomos surpreendidos, né, pois a região deles possuindo um dos menores PIBs do Estado, Isadora. Contrapartida, Passo Fundo é uma das mais ricas, uma economia forte. E lá questionamos, então Passo Fundo e região norte vai pagar essa conta? Vai pagar essa diferença? Então pegamos os dados da comissão, apresentamos os nossos números, né, Rodinei? amparados por Maral, e fizemos este questionamento. Que o edital viria, e agora já está até para ser licitado, né. Logo, logo, vamos conhecer a empresa vencedora, os valores e as obras. Entre as ações da comissão, constam a participação em audiências públicas, divulgação de pesquisas e consultas junto à comunidade, e encaminhamentos ao governo do Estado. A primeira ação, depois das várias diligências, audiências e reuniões que nós fizemos, atendendo o plano de ação que nós estabelecemos lá no início da comissão, foi a realização de uma pesquisa. Porque não tem como um órgão representativo da população de Passo Fundo se manifestar sobre esse tema tão importante, que é a duplicação da ERS 324 e o pedágio, sem que se ouça, né, presidente, aquele que será o destinatário dessa ação, que é o usuário da ERS 324. Então, nós nos dispusemos a fazer uma pesquisa no local, sendo que houve a participação dos vereadores lá, e dos seus assessores, que distribuímos milhares de folders, como os senhores estão vindo aí, explicando rapidamente o plano de concessão e pedindo que as pessoas participassem de uma pesquisa que nós próprios elaboramos, uma pesquisa sem custo, né. E as perguntas eram qual a cidade, para a gente saber de onde é que são os usuários, a frequência com que utiliza a rodovia, tipo de veículo, se achava necessária a duplicação, concordam ou não a instalação de pedágio, qual o valor que entende adequado, que local deveria ser a praça de pedágio, e que outras melhorias se espera na rodovia. Foram responder ao questionário 189 pessoas, e considerando que são uma pesquisa bem específica, é um número bastante razoável para se ter uma ideia, e dessas pessoas mostraram que 67% das pessoas que trafegam nesse trecho da rodovia são de passo fundo. E 19% são de maral, sendo que mais de 40% das pessoas utilizam diariamente a rodovia, sendo que semanalmente são 27%, ou seja, há uma frequência alta de usuários, ou usa diariamente, o que é o maior número de pessoas, ou no mínimo semanalmente, sendo que quinzenalmente são 12%, ou esporadicamente 20%. Então, mais de 80% das pessoas realmente utilizam com frequência a rodovia. Questionados sobre se desejam a instalação de um pedágio, a maioria, 62%, praticamente, não gostaria que fosse instalado o pedágio, evidentemente, em função do custo que isso implica nas suas vidas e nos seus custos quando empresas que operam. O valor que eles consideram adequado, 82% das pessoas acham justo, se for instalado um pedágio, um valor entre 3 a 4 reais. Portanto, esse é um dado bastante importante para posicionar a própria comissão, mas também para posicionar o próprio governo do estado e a concessionária o que o usuário acha adequado para que seja respondido, para que seja, enfim, fixado com o valor do pedágio. Mais de 80%, deseja, perto de 80%, deseja a duplicação, ou seja, entende que tem que haver essa duplicação e tem que haver melhoria na rodovia, mas não gostariam que fosse com o pedágio. E em relação à localização da praça de pedágio, a grande maioria, 70%, também não desejaria que fosse entre Maró e Passo Fundo. E essa resposta é bastante óbvia. O relator da comissão, Odinei Candeia, também fez apontamentos de valores que deveriam, mas não foram repassados a Passo Fundo pelo governo do estado. O estado repassou nos últimos cinco anos ao município R$ 539.059.000.000. No entanto, como é previsto constitucionalmente, que o estado reparta 25% da sua arrecadação no município, ele deveria ter repassado nos últimos cinco anos R$ 931.885.228.60. Salvo alguma explicação milagrosa que a receita do estado faça, eles estão nos devendo para o município Passo Fundo 392 milhões, quase 400 milhões de reais que não foram repassados. Nós não podíamos deixar, colegas vereadoras, vir a público explanar as ações do nosso trabalho, também os apontamentos e questionamentos. Saliento aqui, para finalizar, que ouvimos também o Sindicato do Transporte e Rodoviário, o Sindicato dos Patronos, as Cisas, TDL, onde foi Foi combinado, Rodinei, que se encerra-se a comissão, mas os trabalhos não. Será feito, elaborado, uma frente de trabalho junto com a região para acompanhar esse edital de publicação. Portanto, a conclusão é de que é absolutamente legítimo ao município de Passo Fundo e também ao município de Maral, que cobre esses aportes do Estado, para que o Estado realmente entre com os valores para a duplicação da RS325. Importantes foram os dados que foram trazidos pela pesquisa, que mostram que grande parte das melhorias que se busca, além de ciclovias, além de passarelas, é basicamente o que já deveria ter sido feito, que é a sinalização da rodovia e acostamento. Isso não tem um custo tão elevado. Conseguimos, portanto, que o início das obras se dê por Passo Fundo. Apontamos que o valor do pedágio deve ser entre 3 e 4 e que a localização vai depender se for estabelecido o sistema de livre passagem, de free flow. Tem que ser resolvidas as questões na Perimetral Sul das ocupações irregulares da faixa de domínio, para que seja feita a Perimetral Sul com aportes do Estado. É necessária uma mobilização regional, que nós já nos colocamos à disposição, e faremos, então, o encaminhamento e a entrega desse relatório a todos os setores competentes, a sociedade civil, as entidades da sociedade civil e também a imprensa, para que tenha ciência desse longo trabalho que foi feito. Agradeço a confiança dos colegas, agradeço a confiança da população e tenho certeza que colaboramos muito para o esclarecimento dessa importante questão regional que nós temos aqui. Muito obrigado, senhor presidente. O Jornal da Câmara desta quinta-feira fica por aqui. Uma boa noite e até amanhã. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri